Mas dava tempo para tudo, dava tempo até para ainda em Ilhéus, além do estudo, além da namorada, era uma coisa interessante. Naquela época a gente dizia, vamos para a Avenida, era Soares Lopes, que hoje está completamente diferente. E no domingo era um verdadeiro desfile, ia todo mundo para lá, para ficar passeando de um lado para o outro na Avenida Beira Mar. E aí, geralmente, é que as coisas aconteciam. Sempre fui considerado um bom aluno, dava tempo para o estudo, dava tempo para o namoro e dava tempo também para a praia. Chamava baba, que era o jogo na praia, principalmente quando a maré estava vazia e permitia isso. Quando a maré estava cheia, era o gol a gol na areia mole, que era outra coisa que nós fazíamos geralmente na praia. Mas foi realmente minha infância em Ilhéus, também foi muito marcada pelos carnavais. E, geralmente, o forte era o carnaval de rua. Rolava o clube de noite também, se ia lá a partir de 10, 11 horas, mas o forte sempre foi o carnaval de rua. Nós nos reuníamos lá, um grupo de amigos, e era realmente muito interessante. Começava lá na sexta-feira, no sábado, às vezes. E, realmente, eram carnavais muito bons, muito animados, com muita paz. E, até hoje, eu me lembro muito disso. Isso é uma coisa que eu ainda me lembro de vez em quando, são das famosas marchinhas do carnaval daquela época. De vez em quando, eu me lembro delas, algumas bem interessantes, porque traziam uma... Geralmente, aquelas marchinhas traziam muita crítica política, crítica aos costumes, mas muita crítica política. Uma delas, que, aliás, é muito atual e que revelava muito um pouco a decepção da população com os políticos, era aquela, né, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A saúva, que era uma formiga que destruía as plantações, era utilizada ali para simbolizar aqueles políticos que, na visão deles, destruíam o Brasil com um procedimento pouco ético, etc., de aproveitamento da vida pública, etc. E várias outras, várias outras desse tipo, né, ou até criticando um pouco aquela história da falta de infraestrutura, né, Rio, a capital federal, e aquela música famosa, né, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Era uma crítica muito forte aos serviços públicos deficientes, coisas que hoje, muitas delas são ainda atuais.